Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Enquanto o Vilela tá lá arrumando lá as madeiras, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o que ele está fazendo Tá bom? Ele tá cortando tudo os matos E eu e a minha princesa, vem cá minha princesa Da mamãe, a minha ajudante mais linda da mamãe E a ápita O ápita é demais Eu e a minha princesa, vamos tirar a terra aqui Como a gente tá fazendo? Eu não mostrei da outra vez, gente, porque a gente ficou até meia noite, né filha? Trabalhando aqui, o Vilela até puxou uma luz, porque aqui não tem luz A gente ficou até meia noite, que tipo mal gostoso nós aqui, entendeu? Não foi nada puxado, né filha? Tava gostoso e quando a gente viu era meia noite Puxamos a terra aqui, eu puxei vários carrinhos de terra, o Vilela ia colocando dentro E aí a minha meia ajudando empurrando e eu ia espalhando Espalhei tudo aqui, espalhei ali Porque a gente tem que pôr bastante ali, gente, por causa do nível Pocionado, não tinha nada, ninguém viu, mãe Do nível ali, tá muito baixo ali na ponta da casa, na entrada Então a gente tem que acertar ali pra gente fazer o calçamento Esse calçamento que não sai nunca, essa calçada, né gente? Tá de rosca Então, meus amores, eu vou mostrar um pouquinho, minha mão já deu uma melhoradinha Foi onde ontem, né, que a gente puxou bastante Ontem a gente não puxou Ontem a gente não puxou porque eu tava com muita dor no corpo E a mão deu até um calo aqui, ó Ficou chamada Então é isso, vamos deixar de conversa aí Já deixa o joinha, se inscreve no canal E eu vou mostrar hoje o Vilela lá um pouquinho aqui, rapidinho Antes que escureça, tá gente? Senão depois não dá pra vocês verem Ih, peraí Ih, então é isso Eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho a gente trabalhando, né? É, posso falar? É melhor a gente filmar logo É melhor a gente filmar logo Olha o pedaço, é melhor a gente filmar logo Porque senão o Carlinho não quer aparecer no vídeo O Carlinho não quer? Então tá bom, gente, vamos pro vídeo Tchau Eu tô falando Gente, mostrando aqui um pouquinho pra vocês Bem rapidinho, antes que escureça Senão não dá tempo pra mostrar lá pra vocês, né? A gente faz muita coisa aqui à noite, gente Só que a gente não filma porque É escuro e vocês não vão conseguir ver, né? Olha Olha, ele arrumou todas as madeiras aqui que tinham caído Aqui a gente separou tudo, ó Limpamos todos os ferros Essas daqui tão ruins, amor? É pra queimar? É, tem que virar fogueira de São João Essa daqui é fogueira de São João Ó, a gente limpou tudo Na verdade eu que limpei tudo o terreno E o Vilela foi fazendo outras coisas, né? Fui juntando tudo, ó Ferro, madeira aqui pra queimar Ele já queimou um pouquinho ali, ó Olha como tá tudo limpinho Ele tá empilhando aqui, né amor? Que não estraga, né amor? Assim, né? Não estraga assim, né? Não E deixando deitado igual tá ali, estraga É a casa do pajão Aqui nós não negamos serviço não, gente, ó Aí ele tá tirando tudo ali, coitado Falta ainda bastante Eu não vou pegar porque ele tá com as roupas assim, ó E ali vai ter bicho, né? Enquanto ele faz isso aqui É equipe, gente Enquanto ele faz isso eu vou lá puxar o carrinho lá com terra Pra gente fazer esse calçamento Mostrando aqui rapidinho pra vocês o meu pomar Tem muita gente nova no canal Tô cansada E não viu ainda o meu pomar Esse é o pomar Esse é o pomar A gente limpou Vamos cuidar um pouquinho dele mais, né? Agora a gente morando aqui Esse coqueiro morreu Esse coqueiro acho que morreu, gente Ó, tem dois É coca não Tô cansada Subi ali cansa, gente Ó a casa aqui de vista Aí aqui, ó Vai puxar tudo Vai fazer o telhado Que aqui vai ser a parte da área de churrasco, né? É Ó o velho ali, tadinho Ó, deixa eu mostrar bem rápido aqui pro vídeo Não ficar longo, ó Ó, tem pé de fígado Fígado Tem fígado Tem Fígado Esse aqui é o que, filha? Limão Não, não é limão, não É Não, limão tem espinho Limão tai chi É limão tai chi Acho que é limão tai chi Esse aqui é outro que eu não sei Uns eu coloquei o nome Esse é seriguela Quem é cearense aí Amo a seriguela Eu sou cearense, gente Abacaxi Moro na cidade Morava, né? Na cidade chamada Itarema Aqui é abacaxi Aqui é acerola Só que hoje eu moro aqui em Jacareí, tá? Em Jacareí, São Paulo Que muita gente não sabe Esse aqui é... Eu acho que é acerola Que eu tenho dois Esse aqui é jabuticaba Esse é jabuticaba Tem outro aqui Tem outro aqui Castanha Castanha Eu sempre lembro Aqui outro Ali é mandioca Que mandioca? Aquele ali é o que, filha? Aquele lá Aquele lá Esse aqui, gente Estão dizendo que é manga Mas eu acho que é a minha... É o que, filha? Eu acho que esse aqui é aquele pé lá de... Não é jaca É... Como é o nome, amor? Não, amor Que eu gosto Que a Inês comprou lá sem ser jaca Graviola Eu sempre esqueço Graviola Quem ama graviola, gente? Aí aqui é pé de maçã A gente já comeu maçã desse pezinho Eu acho que é pocão Pocão? Ah, ela é pocão Mexerica, né? Aí aqui tem outro Ali tem outro Esse aqui tá muito pobre Esse aqui, tadinho Meu Deus Mas ele vai sobreviver Ó, tem que trocar Então é isso, meus amores É... Nem ia mostrar o pomar Tô mostrando aqui pra vocês Vamos jogar umas vitaminas aqui Pra ver se, né? O negócio aqui começa, né? Dá frutinha pra gente É para... Frutinha abençoada aí por Deus, ó Goiaba A gente plantou bastante pé, gente Muito, muito, muito Ó, a gente põe bastante vitamina Só que as formigas aqui É... Tem até um tambor ali Que a gente enche de água Aí fica pingando assim, ó Por isso vocês veem essas mangueiras aqui Tudo passadas, tá vendo? É... Tudo água Ó, tudo cuidadinho Vilela colocou esse aqui, ó Aí vai pingando assim Pra sempre ter água Agora que tá lá desligada Porque tá chovendo muito Esse é fígado Que o Vilela gosta Aquele é limão sei lá o quê Taiti Tem limão taiti Limão cravo E limão o quê, amor? O que mais tem aqui é limão Hã? Não, era três pé É só... E aquele lá que parece uma laranja Não, ele não plantou? É taiti e cravo O que tem em casa ali? Não, aquele é o galego O galego é bom, hein? Limão galego Vamos plantar ele Ih, amor Essa daí é o quê? É a casa da sogra? Essa aqui é o seguinte É do cacique pajé Quem vai dormir aí? E nas horas lá Vou botar a sogra Filha, você vai deixar a vovó dormir aí? Não Aí Sai daí, filha É perigoso Eu não confio muito nessas coisas Apesar que o Vilela é... Oi É, então é isso, gente Vamos, vamos, vamos Eu vou puxar lá a terra Mostrar um pouquinho pra vocês Olha o que já tá Trabalhar é bom, né? Trabalhar é bom, né, irmão? Olha o Bob Muito bom Aí eu vou começar, né, gente? Se não, eu fico aqui mostrando pra vocês Olha ali Minha coluna, né, amor? Falta você terminar Tá vendo os ferros? Tudo pra fora ali, ó Tem que fazer até aquela altura do ferro, mais ou menos Aí aqui vai vir um telhado E aqui, gente, vai levantar o muro Também nessa mesma altura E lá também, entendeu? Dois lados ali Vai levantar o muro O Vilela que vai fazer Agora é tudo eu e o Vilela, gente Uma pessoa perguntou aí Com as inscritas É tudo eu e o Vilela Olha que bonitinho Olha Parece um pelúcia É eu e o Vilela que tá fazendo agora A gente não tá contratando mais ninguém, não, tá? Ah, e o negócio da janela Por enquanto é agora Ninguém veio aqui na janela, não, tá, gente? Tô sem janelinha no banheiro Tô sem os acabamentos Tudo na janela ainda Tá difícil Tá difícil Então vamos deixar de conversa Eu vou começar aqui Fazendo aqui pra vocês Verem um pouquinho do nosso serviço Então, meus amores Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês Ó Eu vou fazendo aqui com a inchada Assim, ó Porque se eu pegar direto com a pá Não consigo Porque a terra tá firme Tá duro Aí Pego a pá Faço isso Tentei por ruim não, gente Aqui nós metemos a mão na massa mesmo Tá vendo? Vou fazendo isso Vou tirar até aquela terra ali da frente E É isso, meus amores Aí eu vou fazendo isso E vou espalhar nos pontos mais baixos ali Pra gente começar a fazer o calçamento, tá bom? Eu vou filmar só isso Pra vocês aí Amanhã eu mostro mais um pouquinho Já a gente jogou a terra lá Eu já mostro mais um pouquinho aí pra vocês Pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? Um beijo e até amanhã Tchau Luzinha ali Pra clarear aqui pro marido Eu também, ó Olha Eu tô ajudando também Aqui, gente, ó Ele vai jogando Vai jogar mais não, amor? Já tá bom? Senão depois eu não aguento Depois eu não aguento Segura aqui Ó, aí tá assim Aí eu pego com o carrinho aqui E levo lá E ele que tá jogando Mostra aí eu trabalhando, amor Vai trabalhar Aqui, gente, ó Vou pegando assim E vai levando Nada Eu não consigo Vamos 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 trabalhar Vamos Vem mostrar aqui Vamos Vamos Só que o sangue tá leve, hein E eu tô indo Precisa correr, não, meu filho Calma que até meia-noite é dia Vamos Ah, tá muita moleza, viu Eu também tô achando, hein, pai Força Força Academia mais barata Que eu arrumei pra mulher Aí, pra que academia? Aí, gente, ó Aí eu vou Vou jogando Pro Vilara fazer o calçamento Né, amor? É Nós, né, amor? É Aí, gente Tá bom, né? Deixar no mesmo nível da calçada aqui, né, amor? É É Isso aí, gente Vim mostrar só um pouquinho pra vocês aí Tá bom? Amanhã eu mostro mais aí O tanto que a gente fez Senão Fica muito escuro aí mais Um beijo e até amanhã É, gente O marido já fez Olha que top Vai ser bem rústico assim mesmo, tá, gente? Ó Vou jogar a toalhinha depois Mas tá ficando bem da hora Aí eu pensei aqui Tá vendo esses dois potinhos? E o Vilara cortar assim redondinho E eu afundar ele assim, ó Porque essa parte segura Aí pra servir pra essa criança ficar pintando Fica bem divertidinho Põe uns lápis aqui Que aí tem bastante peça de retalho Aí acho que vai ficar legal Vamos ver se o Vilara conseguir fazer Porque tem que ser outra máquina, eu acho Ih, gente Aqui tá assim, ó A mesinha que eu tava filmando pra vocês à noite A mesinha saiu, gente Olha a mesinha aqui Hoje que eu tô filmando pra vocês verem Foi muito correria Olha aqui O Vilara fez Muito bom, né? Fez até aqui arredondinho assim Hum Tá top, né, gente? Ó Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês Com a mesinha baixinha Olha o pezinho que ele fez, ó Ficou muito boa essa mesinha Fez a noite Que, ó Cansei, viu? Isso aqui tava o maior buraco Não sei se vocês lembram aí do vídeo Eu tô com a mão Até dolorida Aqui tá até vermelho, tá vendo? É... Eu mostrei até pra vocês, eu acho A minha boa Nossa, eu não conseguia nem fazer isso Puxei muito carrinho de terra aqui, ó Afundei tudo aqui, ó Aí, o que que eu tô fazendo? Eu tô pegando e jogando já lá O monte que eu joguei lá Porque aqui tem que ficar no meio Tá vendo? Aqui tá mais baixo Tem que tá tudo mesmo Pra gente começar a fazer a calçada, né? Essa calçada aqui nunca sai Aí a gente tá tirando terra da onde? A gente tá tirando terra Daqui, ó Ó, tá vendo? Tem muita terra jogada aqui E a gente tá vindo De acordo com o nosso terreno Que é assim, ó Até que ela abre ali Então é isso Aí o parquinho mudamos aqui, ó Acho que ficou melhor Porque aqui Já fica a passagem do carro entrar Como a nossa rampa tá ruim O carro pode ficar aqui E pode ficar aqui debaixo Aqui na sombrinha, né? Ó, aí o balanço ficou aqui O escorrega, ó Acho que foi melhor O chuveirão que vocês viram aí Ah, isso aqui vocês não viram, né, gente? Ó, o Vila ela colocou, ó Pra as crianças jogar bola, ó As crianças amou Pula-pula Eu afundei aqui, ó Fiquei com a mão doloreta também Porque eu afundei ele ali, ó E é isso Aqui a gente já enterrou Eu enterrei, né? Puxei tudo Por isso que a mão acabou Oi, meus amores Tudo bem com vocês? Agora eu vou mostrar aqui, gente Um pouquinho aqui, tá bom? Que os amiguinhos da Yasmin já tá chegando Eu vou tomar um banho Que eu tô suada Cansei aqui Fazendo as coisinhas Preparativas aqui Pra as crianças, né? Quem tem que fazer Porque a criança brinca Já sente fome Aí eu vou mostrar um pouquinho Pra vocês Tá bom do que eu fiz? E é isso Vou filmar um pouquinho As crianças aqui brincando Que as mães já autorizou Então tá tudo ok Pode filmar eles, né? Que a gente tem que perguntar Que tem mães que não gostam Então é isso, meus amores Espero que vocês gostem muito Aí do vídeo, tá bom? De ver as crianças Se divertindo e brincando Tá bom? Então agora fica aí com o vídeo Beijo Tchau Que delícia Primeira sobremesa Foi, é? Foi a primeira sobremesa Primeiro o doce Depois o doce Depois o doce Depois o doce Aí faz até o doce Ó, que delícia Tá chegando no de flocos Ó, o bolinho tá fofinho, hein? Eu fiz brigadeiro Oi, Ju É, a Ju ajudou Ela vai Ah, também é só pôr na panela, né? A Ju que fez a cobertura Ajudou Foi ela mesmo, filha Pior que foi Vou pegar um pequenininho Ah, não Eu queria esse Eu queria o chá Qual? Deixa eu ver O branco Augusto, não reclame Perdeu Augusto, não reclame Olha os modos Aqui, Augusto Esse aqui é gostoso, filha Eu gosto desse Tão cheio todo mundo? Pra ir no parquinho agora de novo? Tá, uma batata fria Agora nós vamos do condomínio, hein, Ju? Agora que a batata fria A gente tem que copar Se comendo, Tio Cuidado que tem ganho Se ele exata Ele pode me atacar com esse ganho Você não vai querer mais bolinho? Eu vou sair escorrendo Meu pai, calma Encheu já? Como é que eu vou atacar, papai? Como é o Tupin? Chocolate Que delícia Vai Olha aqui Olha aqui Olha aí, João Come a batata agora, João Olha aqui Que cabia tá perdendo Que cabia tá vendendo Mostra que cabia Vamos mandar Vamos pra onde, gente? Dá tchau aí Que vocês vão aparecer No canal da tia Deixa eu aparecer Ah, me conta o tipo Eu já apareci Hashtag parquinho Deixa o que no canal? Like E assiste o? Sim Comercial Comercial Aê, ó Tão vendo, gente? Tão tudo no esquema aqui Ô, João Fala o nome do seu canal, João Eu acho que é Você não lembra o nome do seu canal? É D-U-C-K-T-V Muito bem Vai lá, gente Dá forcinha Vê se vocês conseguem achar o João Se inscreve no canal do meu pai também É E se inscreve no canal Vamos, mulherada Olha a Bia pescando um peixe Mostra um peixe aí, Bia Olha o peixe Vem, filha Volta Tá se empolgando demais Bia Vou deixar isso aqui, hein Ai, ai Criança ali se divertindo Brincando E a chuvinha parou, né? A chuvinha parou Agora tá sozinho As amigas tudo ali Ai, Ju Pegando um bronze Você tá com a praia, né, Ju? Agora O que que vocês estão aprontando aí? É adolescente já Mostrou de pré-adolescente A Isa lá No balanço Estão se divertindo Já tomou até banho de chuva Meu, ele gosta de ficar junto Assim, tá cuidado com a gente Mas assim, se eu falar pra ele Vamos lá no meu sofá Eu tenho que dormir Estão carregando os pequenos aí, é? É, aí depois a gente vai Tá conseguindo Vai bater o no outro Não, assim machuca Perdeu Vamos no outro parquinho? Dói muito Dói muito Vamos em outro? Não, aqui é muito difícil Vamos em outro parquinho? Toda faceira, Isa Vai, Antônio Pode ir a filmar? Vai, Pedro No canal Não vou pôr ainda Não sei Pode ir? Que? Vai, vai Porque aqui é o alcance Vai Olha, gente Os amiguinhos foram embora Agora estão jantando, né, filho? Já assisti O macarrão delicioso Que a mamãe fez Tá gostoso do macarrão, filho? Eu não consegui comer tudo antes Com o linguiçinha calabreia Sobou bem pouquinho Gostei, a gente tá assistindo Tão vendo animais Não dá pra ver direitinho Porque eu amo Tudo que tem animais Elas me amam Aí, gente O Vilela ainda tá passando fio Nessa casa Aí compramos esses aqui De dois Que a gente não tinha comprado Nenhum de dois Tá vendo? Ó Uns aqui que tá faltando Esses aqui Que às vezes não acho Tem que comprar separado Da mesma marca, né? E mais fio aqui, gente Ó Mais aqui outro Que acende E a tomada, né? E mais fio aqui Que faltou Então é isso Ó Sobrou o bolinho aqui, ó Eu coloquei no Instagram aí Muita gente viu Quem me segue, gente Viu eu fazendo bolo Se você não segue Eu segue lá no Instagram Sobrou o bolinho E sobrou o que aqui? A torta Eu fiz duas, né? Aí Essa é de Atum Tem vídeo no meu canal Fazendo ela, tá gente? É uma delícia Faz aí que vocês Não vão se arrepender Se vocês quiserem muito Eu faço de novo aí Pra vocês, tá bom? Vocês põem no comentário aí E é isso, gente Ó Muito bom Agora o vilete Tá terminando ali, ó Passar algumas fio ali E é isso, gente Então é isso Meus amores Bem despedido de vocês Aqui que eu esqueci Espero muito Vocês tenham gostado do vídeo Um grande beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau